Boa tarde a todos. Hoje nós estamos, então, na nossa quarta aula do curso de Feminismos Decoloniais e vamos discutir o binarismo de gênero acompanhado por Maria Lugones, Yoeumi e Paula Allan. Eu vou tentar trazer, num primeiro momento, a reconstrução da proposta de Aníbal Quirrano, feita por Lugones e a introdução da questão de gênero como mais uma vertente do processo de colonização que foi internalizada e naturalizada por esse processo. Então, o primeiro elemento que Lugones nos oferece é uma crítica ao modo como a percepção da decolonialidade por Aníbal Quirrano negligenciou a peculiaridade das relações de gênero. Então, Aníbal Quirrano vai desenvolver toda uma pesquisa sobre o processo de colonização apontando para as relações de poder e dominação que envolveram esse processo. E ele destaca para isso a noção de raça como um conceito cunhado por esse processo, cunhado pela estrutura de dominação capitalista para justificar uma hierarquia entre os diversos grupos. E Maria Lugones vai tentar acrescer a essa noção de raça também um outro conceito que passou por esse processo de criação pelas estruturas do poder colonizador e que foi paulatinamente naturalizado nas diversas sociedades. Então, todos os estudos decoloniais até então, eles apresentam a ideia de raça como um conceito cunhado pelo dominador e naturalizado. E o que Lugones vai nos trazer é a percepção de que também a noção de gênero foi uma noção cunhada propositalmente para manter estruturas de poder específicas dentro dos países colonizados. Então, essa noção, ela vem a ser naturalizada, tão naturalizada como a noção de raça e visa justamente a manutenção de estruturas específicas de poder. E para isso, ela vai recorrer a essas duas autoras. Então, recorrendo a Yôme, ela vai falar do livro A Invenção da Mulher, onde justamente a autora procura mostrar que nas sociedades, numa determinada sociedade africana, que é a sociedade urubá, da qual ela está sendo uma porta-voz, as relações estabelecidas não eram relações mediadas por nenhuma noção de gênero homem-mulher, macho e fêmea. Mas sim, eram relações que diziam respeito muito mais à ancestralidade, ou determinar o lugar que uma determinada pessoa ocupava numa cadeia familiar. Todas as pessoas mais velhas, elas tinham uma certa hierarquia superior, elas estavam numa cadeia superior de poder. E a posição dos membros na própria família definiam como as relações se dariam no cerne daquela sociedade. E ela vai tentar mostrar que, a partir do material obtido na época, que não existia sequer uma nomenclatura própria para designar alguém que fosse como sendo do sexo feminino ou do sexo masculino. Ela vai tentar mostrar que, inclusive, as próprias referências às figuras religiosas, às pessoas que desempenhavam algum papel hierarquicamente superior naquelas comunidades, não eram designadas necessariamente como pertencendo a um sexo gênero específico. Mas que todo o processo de tradução dos escritos Yorubá para o inglês geraram necessariamente a imposição do sexo feminino para esses personagens, esses indivíduos que ocupavam papéis relevantes na sociedade. Então, na verdade, uma distinção hierárquica que não existia previamente, porque não existia a própria ideia do pertencimento a um gênero sexo como algo que diferenciasse o status social de indivíduos naquela sociedade, foi negligenciada no momento em que essas traduções foram feitas e que automaticamente se designou certos papéis como tendo sido ocupados por indivíduos do sexo masculino. Então, ela vai tentar fazer um trabalho tentando resgatar essa imposição que se deu e o modo como isso foi assumido dentro da própria percepção dos grupos feministas. Como se, de alguma forma, as intelectuais dessas sociedades assumissem o feminismo hegemônico e se tornassem porta-voz desse feminismo hegemônico, reconhecendo um binarismo de gênero que não existia nessas sociedades, negligenciando que essas sociedades originárias elas se organizavam de uma outra forma dentro do sistema pré-colonial. E Paula Allan vai fazer o mesmo a partir das comunidades indígenas norte-americanas. Paula vai tentar trazer a literatura também e todas as expressões culturais dessas comunidades para mostrar que dentro dessas comunidades não havia uma separação entre o sexo masculino e o sexo feminino e havia, inclusive, uma percepção de terceiro sexo que muitas vezes era ocupado por indivíduos que possuíam poderes religiosos e um protagonismo dentro da comunidade indígena por serem uma referência com acesso a outras entidades. Então, dentro da perspectiva de Paula toda essa percepção de que o mundo está dividido entre o sexo masculino e feminino e que se criou a partir daí a noção de gênero para designar uma diferença não biológica mais sociocultural desses dois segmentos tudo isso foi uma criação e o que a gente percebe é que a mesma naturalização que se dá do sexo, homem e mulher, como um atributo biológico passa a ser feito a partir do surgimento da ideia de gênero masculino e feminino e o que era uma construção social passa a ter um caráter estruturante das organizações sociais e passa a ser reconhecido como natural da mesma forma em que passa a ser reconhecido como natural o fato de que um indivíduo de um determinado sexo e de um determinado gênero deve se orientar sexualmente para o parceiro do sexo e do gênero oposto. Então essa percepção que é uma percepção claramente resultante da percepção dos países colonizados e que de alguma forma diz respeito também ao modo como o patriarcado nessas sociedades ele se impunha e constituía as famílias e demarcava as relações sociais vai ser então agora importado como forma de dominação para os povos do sul global então o que nós vemos nesses casos é a imposição da colônia sobre o território em que eles chegam estabelecendo naqueles territórios o mesmo tipo de ordenação social que era vivenciado nas colônias e dessa forma justificando a exploração dos diversos segmentos de uma forma diferenciada os colonizadores muitas vezes eles se associam aos determinados segmentos dos povos colonizados como por exemplo os homens como uma forma de estabelecer uma subordinação do grupo de mulheres do grupo representado que passa a ser então representado como grupo de mulheres então o que se percebe é que existe uma mudança uma internalização e uma e passa a ser assumido essa percepção da diferença de sexo e gênero ela passa a ser internalizada pelos próprios homens colonizados e que passam então a exercer uma relação de poder de dominação sobre as mulheres dessas coletividades então tudo isso pode ser visto como estratégias quer dizer um sistema onde se constituem vão se criando alianças que vão justificar a partir daí a exploração de um outro segmento então nós temos agora o sucesso em grande parte das estruturas de saber e poder colonial atuando a partir de alianças constituídas entre os países colonizados que vão fazer com que esses grupos eles reproduzam o modelo colonial eles reproduzam as hierarquias identificadas nas estruturas coloniais dos países colonizadores e dessa forma eles vão estabelecer eles vão exportar um modelo de organização social que passa a ser assumido como um modelo natural a ideia é que os povos colonizadores eles num certo sentido eles fossem povos civilizados enquanto os povos colonizados são povos que estão hierarquicamente inferiores numa cadeia de evolução dos seres humanos de tal forma que assumir a proposta de ordenação social assumir as categorias impostas pela colônia seria alçar um andar a mais um degrau a mais na escala hierárquica da própria humanidade então todas essas categorias que passam a ser assumidas pelos países do sul global elas são categorias próprias aos colonizadores e que vão legitimar todas as outras hierarquias no cerne dessa sociedade então todos os saberes dos quais certos segmentos fossem detentores vão ser colocados vão ser negligenciados e a história ela vai passar a ser descrita ela vai passar a ser apresentada a partir do momento em que se dá o processo de colonização o processo por assim dizer de civilização desses grupos sociais pelos países colonizadores então há um apagamento de todos os saberes ancestrais e de todo um modo de hierarquia no qual essas comunidades estavam construídas então se nessas comunidades o papel da idade fosse determinante para estabelecer as relações de poder e os protagonismos dentro da comunidade agora esses papéis eles vão passar a ser negligenciados e vão passar a ser substituídos por novas hierarquias que foram construídas agora nessas sociedades e as categorias de sexo e gênero assim como a categoria de raça são categorias desse tipo que visam então reestruturar essas sociedades de tal forma que elas melhor se prestem à proposta capitalista a proposta de um estabelecimento de relações de poder de produção e de consumo diferenciadas e que respondem aos anseios do império que respondem aos anseios de uma política colonial eurocentrada que de alguma forma precisava dessas relações para que as colônias se subordinassem e fossem adequadamente exploradas e produzissem tudo que seria necessário para a manutenção da própria ordem mundial onde então todos esses segmentos que estavam sendo subordinados eles se percebessem eles tivessem uma compreensão de suas próprias identidades como sendo hierarquicamente inferiores justificando portanto a docilidade desses corpos e a submissão ao poder colonial então o que Maria Lugones vai tentar fazer é a partir da voz de mulheres que estão inseridas em culturas distintas e que portanto ao recorrer a história das suas próprias coletividades podem nos apresentar uma outra visão de como se estruturavam essas sociedades e como elas passaram a se estruturar a partir da proposta colonial ela vai então Maria Lugones vai a partir da voz dessas mulheres ela vai confrontar o binarismo de gênero ela vai confrontar a ideia de raça assim como Aníbal Quirrano e ela vai confrontar também a heteronormatividade e eu convido vocês então para a nossa próxima aula a nossa quinta aula que vai então falar justamente da heteronormatividade compulsória que é mais uma das ferramentas de dominação mais uma das ferramentas que precisam de alguma forma ser confrontadas por uma percepção crítica da organização e das formas de saber hegemônicas muito obrigado mais uma vez e até a próxima aula a próxima aula e aula